Muitas pessoas, né, durante esse período de férias aqui, falando sobre a questão da Covid, a Covid aumentou bastante, principalmente essa nova cepa que tá, é muito mais fácil, né, de você pegar esse vírus, né, então tá muito perigoso. Infelizmente, né, por conta das férias, por conta das festas, as pessoas se contaminaram mais e isso aglomerou por demais postos de saúde e hospitais. Eu recebi uma série de reclamações, aqui em Perescaba não foi diferente, isso tá acontecendo em todo o país. O estado de São Paulo está passando por uma grande dificuldade, além da superlotação de postos de saúde, uma outra dificuldade, essa muito mais problemática, que é os kits pra teste. Em Campinas, eu tenho conhecidos lá, 4, 5 dias pra você conseguir fazer o teste. Cidade de Sorocaba também a mesma coisa, 4, 5, tem lugares que até 10 dias pra você fazer o teste. Tudo isso por conta de um agravamento, né, da doença e a procura súbita nos postos de saúde e hospitais. Mas, com isso, os kits que são produzidos, né, por diversas empresas, kits pra teste de Covid, não conseguiu dar conta. Então, há uma demanda muito grande e o fornecimento está sendo aí, não está sendo compatível à procura. Por isso, muitos estados, cidades, estão com a falta do kit teste para o Covid. Infelizmente, se você lembrar, no começo, quando surgiu a doença, o Covid, foi a mesma coisa com as máscaras e luvas. A gente não encontrava, era muito difícil encontrar. Durante o período, faltou no mercado máscara e luva. Tanto que muitas pessoas produziam a máscara pra vender, pra poder ganhar um pouco de dinheiro. E não foi diferente hoje, não está sendo diferente hoje no caso dos testes, tá? Uma falta tremenda. E a gente foi conversar com o doutor Carlos Youssef, presidente da Unimed Piracicaba, pra justamente ter um parecer sobre essa situação. E como está sendo resolvido essa situação? Que, volta a dizer, está atingindo todo o país, tanto o Sistema Único de Saúde, como empresas particulares, a falta de teste para o Covid. Então, eu quero que o senhor e a senhora, por gentileza, prestem atenção nessa explicação do doutor Carlos Youssef, presidente da Unimed, pra gente entender melhor. E nessa mesma entrevista, ele vai falar sobre a questão dos sintomas. Quando, de fato, eu tenho que ir fazer o teste? O isolamento, sempre. Pintou a dúvida, isolamento. Materiais de precaução, máscara, distanciamento, sempre. Então, vamos entender um pouquinho nessa conversa, nesse bate-papo, o doutor Carlos Youssef. Convido a todos a assistirem, que é uma informação muito importante, uma prestação de serviço da Unimed Piracicaba. E essa tarde, nós viemos aqui até a Unimed Piracicaba, justamente aqui com o doutor Carlos Youssef, presidente da Unimed Piracicaba, justamente pra gente passar pra população o que, de fato, está acontecendo, não somente na cidade de Piracicaba, mas isso no Brasil inteiro. Doutor Carlos, boa tarde. Conversando um pouquinho antes da nossa gravação, só estava falando que a situação é Brasil. Claro que a Unimed Piracicaba está aí presente, fazendo o papel dele. Você chegou a falar, há um tempo atrás, temos que continuar com a cautela, tomando cuidado, que nada passou ainda. Não foi diferente, né? As festas vieram e nós tivemos aí praticamente 500% de aumento dos casos de Covid. Vamos passar a situação pra todo o público de Piracicaba e região. Boa tarde. Boa tarde, Neto. Boa tarde, telespectadores do programa Piracicaba Agora. Grande satisfação estar aqui com você. Você está aqui conosco hoje, né? Está aqui hoje no nosso pré-administrativo, ao lado do hospital. Realmente, Neto, a mudança daquela live que eu fiz há 15 dias atrás, pra cá houve um aumento realmente absurdo, atingindo picos de quase mil atendimentos por dia na tenda Covid. Além do atendimento infantil, em torno de 150, 180, 140, varia um pouco. Mas mais de mil atendimentos por dia, juntando os dois. E nós estamos testando, testando o máximo que a gente pode. Qual é o problema hoje? Encontrar testes. Nós estamos tentando o problema pra encontrar testes, a compra, não é de hoje. Nós tivemos várias compras que a gente fez no país, em várias empresas, que não conseguiram entregar uma hora, uma desculpa aqui, outra hora, uma desculpa ali, mas você não conseguia enquadrar, encaixar, mas ainda conseguimos sobreviver até hoje. Ontem nós estávamos super preocupados, porque até a noite nós tínhamos apenas mil testes pra ontem. Eis que durante uma reunião ontem à noite, em torno das nove horas da noite, a gente conseguiu trazer mais dois mil testes. E agora acabamos, há cinco minutos atrás, antes de eu entrar aqui na sala, a partir da entrevista, mais mil setecentos e oitenta testes. E vamos continuar comprando testes. Porque é super importante a gente saber realmente o testado, a pessoa, é importante saber se ele tem o Covid ou não. É fundamental. Tem influência, tem gripe comum, evidentemente. No ano de internações está baixo, realmente não está alto ainda. Tivemos um óbito, dois óbitos, tivemos um paciente com 94 anos, rígido, por sinal, mas teve uma complicaçãozinha, precisou ser intubado, pulmonar, e o outro, um paciente com Alzheimer também, que a família optou por paliativar o paciente, não investir no paciente. Os outros pacientes estão todos bem, saindo, sem problemas nenhum. Mas o volume tende a aumentar. Se é porque a cepa, a Ômicron, todo mundo sabe, como eu citei, eu acho que ela é polinizadora. Até o vento, o vento que poliniza a cepa. Mas o volume aumenta e nós, essa dificuldade, eu espero que a população, os beneficiários entendam. Nós não estamos deixando de testar. Estamos testando. Talvez a gente coloque um score, talvez. Dependendo da gravidade ou não, da falta dos testes, da importação do antígeno, dos testes do antígeno, talvez a gente coloque um score para fazer teste. Dois dias de sintomas, paciente sintomático, com febre, ou com tosse, dor no corpo, alguma coisa assim. Não só internado, como pensa-se que a gente vai... Não. Paciente que a gente perceba que realmente tem sintoma e tal. Às vezes o paciente vem assintomático, porque teve contato, mas está sem sintoma. O que acontece? O paciente tem contato com um amigo, com uma amiga, que estava há três dias. O teste vai dar negativo, nem adianta vir na tenda. Ah, estou há cinco dias, não venha na tenda, está sintomático. Sete dias, já estou assintomático. Depois de dois dias, acima dos cinco dias, evidentemente. Aí sim, pode fazer o teste. E se a gente tiver realmente a dificuldade de conquistar, de trazer e comprar os testes. Nós não poupamos esforço para investir. A Unimed é empenhada, sempre foi empenhada, sempre foi pioneira em testagem. E nós não vamos mudar. Estamos hoje, chegamos a colocar cinco médicos na tenda. Eu passei de manhã, aqui eram umas dez e meia, e fui na tenda, olhar o fluxo de exames, de atendimento, tudo. E conversei com várias pessoas da fila, dos pacientes. E muitos vieram ontem e falaram assim, ah, Carlos, estava muito cheio, resolvi vir hoje. Outros falaram assim, ah, Carlos, não estou sentindo nada mais, trabalho em uma empresa que tal pessoa teve. Isso acontece muito. Está mais acontecendo hoje. Isso nos pressiona muito. Não atendimento. Evidentemente, nós tivemos, até o fim da semana, 100 colaboradores afastados. Doutor Carlos, eu queria pontuar isso. Hoje de manhã, eu escutei que tem duas grandes empresas de transporte aéreo que reduziu os aviões e reduziu a quantidade de trabalhadores dentro do avião, justamente por Covid. Quer dizer, beirando um caos. Agora, vamos imaginar a Unimed, realmente, que é o ponto que trata as pessoas que estão com doença. Claro que os colaboradores também têm que ter todo o respaldo e cuidado com os colaboradores. Eles também estão afastados, né? Quer dizer, é um contingente que diminuiu também. Boa observação. Tanto o médico quanto o colaborador. Nós estamos tirando equipe médica de outros setores, porque alguns estão contaminando, e setores que não têm muito volume, muito movimento, evidentemente, baixo volume, e o médico cobrindo, fazendo cobertura, para poder, às vezes, ajudar na tenda, para poder acelerar o atendimento, porque nós perdemos várias pessoas da equipe, tanto o colaborador quanto o médico. Nós perdemos os dois. E contratamos, fizemos uma contratação de colaboradores na emergência. E médico, nós contactamos duas empresas de São Paulo, que estão nos dando suporte médico. Porque os nossos aqui, nós precisamos repor a equipe. E até médico da equipe de São Paulo também pegou Covid. Então, também, mas eles estão repondo. Eles têm equipe. Mas eles estão, pela informação que a gente tem, também estenuados da equipe deles, porque eles não conseguem, porque o país todo está pedindo para eles. São empresas que prestam serviço, através de plantões médicos, e eles que nos assessoram. São duas empresas. A IMED e a Humanitar. Isso é uma coisa que nos ajudou bastante. A gente não tinha que ir para aguentar, não. Não conseguia suportar. Porque você perde um, dois médicos da equipe, já faz diferença. É simples você perceber. Um médico na sua equipe, que ele atenda... Fazer uma conta básica. Que ele atenda um paciente de 20, um médico de 24 horas. Que ele atenda seis pacientes por hora. Que não é muito para Covid. Não é muito seis. Ele já vem testado. O paciente já tirou temperatura, tudo. Você multiplica 24 por seis. Você vai chegar praticamente perto de 150. 150 pacientes num dia, que um médico atende, faz uma diferença enorme. Claro. E 150 tem que agregar outro médico que já está com 150 também à espera dele. Exatamente. Então tem que ter um médico nosso aqui, que atendeu 300 pacientes em 24 horas. Ele precisou superar, porque perdemos gente da equipe. Então, tudo isso, a população tem que entender, os beneficiários têm que entender, que nós estamos fazendo o máximo. Tem problemas? Tem. Pode reclamar? Eu sempre falo. Não tem problema nenhum. Mas tenha um pouquinho também de compreensão pelo momento. Nós não estamos deixando de dar teste. Mas nós estamos com medo que falte teste, porque está difícil. E não é só eu que estou passando por isso, não. Aliás, tem hospitais que nem fazem mais na região toda. Não estão fazendo mais teste. Mesmo em São Paulo. Tem gente de São Paulo, hospitais de São Paulo, não estão mais testando. Hospitais de ponta de São Paulo não conseguem mais testar. Então, nós ainda conseguimos. Piracicaba ainda é uma ilha nesse aspecto. Conseguimos fazer alguma coisa diferente para poder oferecer. Mas eu não garanto, nós não podemos garantir que, mesmo com o nosso maior empenho possível, a gente mantenha essa pegada. Eu gosto muito de falar isso, é a pegada diária. Nós estamos mantendo. Tomara que essa pandemia, pela cepa ser mais leve, a gravidade da infecção, termine logo. Espero que até fevereiro a gente consiga diminuir bastante o volume de infecção. Espero. Para a gente até pontuar, para quem está em casa entender e compreender isso, a Unimed fez a compra dos testes. Isso já tinha em estoque, um tempo atrás nós fizemos uma entrevista com o doutor Youssef, e falou que nós temos em estoque os testes. Então, a pessoa que tiver, ela faz o teste. O que aconteceu foi um aumento muito grande de pessoas, desconfiando que está com o Covid. Esse aumento cresceu muito, 500% esse aumento, e aí a procura foi muito intensa e muito grande. Claro que toda a equipe da Unimed fez a compra, mas os fornecedores, que não é só um fornecedor do teste, são os fornecedores, estão atrasando também as entregas, que é normal, quer dizer, houve um boom em todo o país, e a Unimed, também engajada nessa campanha, não conseguiu, né? É assim que acontece. Exatamente o que aconteceu na época, naquela primeira pandemia em 2020, que faltaram, começou a faltar máscara, foi difícil, EPIs, né? De gorros, tudo começou a faltar, e mesmo com os preços subindo. Os testes hoje, que a gente pagava X, hoje estão no mínimo 5X. No mínimo 5X. E a gente está comprando. Já compramos testes a 8X da primeira compra. 8. 8 vezes mais caro. E nós continuamos comprando. Pode perguntar para a menina do compras aí, a Camila, ela que faz, como que é a oscilação do ágio na compra do teste. O nosso Unimed é sólido, todo mundo sabe disso, é sustentável. Nós, eu sempre falo, aprendi muito isso aí com o meu pai, com a minha família. Só compra quem tem dinheiro guardado, né? Exato. Nós guardamos, nós sabemos o que pode acontecer. Então nós não reclamamos disso. Porque as pessoas falam, ah, porque subiram os testes, não estão comprando os pauses que estão com ágio no mercado. Absolutamente. A gente continua comprando do mesmo jeito. E aqui está faltando mesmo. Mesmo com preço alto, você não encontra. Encontra pouco. Porque nós acabamos falando, acabamos de comprar 1.780. E, doutor Youssef, agora justamente para Piracicaba, para toda a região que nos assiste, aquele conselho realmente, porque o que está acontecendo, a prefeitura de Piracicaba está passando por isso, a prefeitura de Saltinha, a prefeitura de Rio das Pedras, de Americana, São Paulo está passando por isso. Vamos só retomar um ponto muito importante, justamente essa preocupação de estar contaminado, que leva as pessoas até a porta dos hospitais, até o UPS, para fazer o exame. Vamos retomar o que você falou que é importante, que é legal a pessoa prestar atenção nos sintomas, não ir tumultuar, né? É legal a gente falar sobre isso. Exatamente. Se você está sintomático, está com suspeito de ter tido contato com alguém com Covid, você quer aguardar, aguarde um pouco. Se você passou cinco dias, seis, sexto dia, sétimo dia, não apresentou nada, não se preocupe, não vai acontecer mais nada. E no décimo dia do contato com essa pessoa, você pode sair normalmente sem problema nenhum, porque você não vai contaminar ninguém, você tem que usar máscara. Se você tiver febre no primeiro dia, depois do contato, tem que vir ao ponto de atendimento. Se tiver febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, tem que vir. Aí sim. Aí o teste provavelmente dará positivo. Ou pode ser influenza também, mas se for Covid, ele dará positivo. Quando tem sintoma assim, dá positivo. O que não dá positivo, às vezes, no primeiro dia, que seria, no caso, o quinto dia depois do contato, é a pessoa ter uma corizinha, uma coriza simples. Isso é uma secreção pelo nariz só, simples. Só isso. Ou, às vezes, há um arranhãozinho na garganta. Às vezes, não vai dar no primeiro dia. No segundo, se aumentar, vai dar positivo. Por isso que é importante a pessoa perceber o sintoma. E aquela pessoa que não tem sintoma nenhum, ou só teve o contato, eu acho que, no momento, para nós, para preservar o atendimento para outras pessoas, para testar outras pessoas, para realmente dar para aqueles que precisam, ter um pouquinho mais de equilíbrio e pensar que é necessário, às vezes, alguns se sacrificarem para ajudar outros. Porque o teste, para os sintomas que são assintomáticos, não tem muita importância para aquele que tem comorbidade, que tem idade, ou que está com muito sintomático, que é importantíssimo saber se realmente amanhã ele pode ter uma evolução ruim ou não. Isso é fundamental. Aí, então, Unimed Piracicaba, você que é assistido pela Unimed, está em explicação do Dr. Carlos Youssef, e é muito importante que a gente destaque isso. Eles estão comprando, sim, tem empresas que não estão entregando, estão demorando para entregar, o mercado tem um ágio muito grande, como falou o Dr. Carlos Youssef, pagando três, quatro, até oito vezes mais. Claro que a Unimed Piracicaba tem um recurso justamente por isso, além dos investimentos, mas tem um recurso para poder ter essa expectativa de poder comprar quando necessário. E é o que está fazendo. Porém, ainda há, por conta da falta no mercado do teste, a possibilidade de se faltar. Então, tem que ter cautela, gente. A cautela é para todos nós. continuar usando máscara, distanciamento, continuar com cuidado, usar o álcool, todo o procedimento de precaução. E, além disso, é usar aí, né, esse conselho do Dr. Carlos Youssef, de você realmente ter um tempo para ir fazer o teste. Ele destacou bem. Tossio, dor no corpo, dor de cabeça, tem que ir para o hospital para fazer o teste. Se você é sintomático, você se isola e aguarda alguns dias. Mesmo porque, como ele falou, se você, ah, eu tive contato com essa pessoa no domingo, aí eu vou lá fazer o teste. Vai ser o falso negativo. Porque não deu tempo ainda do vírus aparecer no teste. Então, é um teste que vai ser inútil. Então, tem que ter todo esse, obedecer, né, todos os critérios aí para você e fazer o teste. E sempre lembrando, gente, sempre com muita paciência, do lado de lá, são profissionais da área de medicina que já vêm, já, de dois anos, lá, luta em salvar vidas por conta somente do Covid. Além das outras, né, enfermidades, onde aquele profissional da área de saúde, tanto enfermeiro como médico, está ali pronto para tratar as pessoas. mas vem nessa saturação e não é fácil, gente. Não é fácil estar na linha de frente no atendimento para o Covid. Então, que você, né, apesar desse desespero, do medo, apesar do desespero para saber se está ou não, que você possa também trabalhar esse lado e olhar para aquele profissional que está te atendendo, que está ali na labuta, né, dia e noite. Como o Iusef falou, são muitos que ficaram doentes, muitos médicos, muitos enfermeiros que foram afastados. Alguns sendo nessa reposição, outros estendendo a carga horária justamente para suprir, para suprir esse super, super aglomerado de pessoas que foram procurar atendimento. Volto a dizer, 509% foi aumento de dezembro, no dia 9 de dezembro, ao dia praticamente dia 9, não, dia 20 de dezembro ao dia 9 de janeiro. Está complicado. Então, vamos tomar cuidado, tá bom?